Buscai forças na oração e na Eucaristia, porque ainda teremos duros longos anos de provações. Esta é a mensagem transmitida por Nossa Senhora Rainha da Paz em Anguera, na Bahia, no dia 24 de abril de 2021. Muito prazer a você que não me conhece, eu me chamo Jorge e você está no canal Servos de Maria. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, mais uma vez, nosso Senhor, nosso Deus, a Santíssima Trindade, permite que Nossa Senhora venha trazer uma mensagem a nós através do confidente Pedro Reis, para alertar a cada um de nós, aonde ela vem nos alertar que teremos duros longos de provações. E ainda, ela nos pede, aumentai, buscai forças na oração e na Eucaristia. Este é o tempo oportuno de voltarmos à casa de Deus, formarmos uma família unida, junto de Nossa Senhora, porque ela vem pedindo, dá-me as vossas mãos, porque eu vos conduzirei àquele que é o verdadeiro, aquele que é a verdade, aquele que é a vida, aquele que pode nos dar a vida eterna. E para começarmos e entendermos o conteúdo desta mensagem, vamos todos juntos saudarmos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Iniciamos em oração, vamos permanecer, para que nós possamos entender e compreender a mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz, transmitida no dia 24 de abril de 2021. Queridos filhos, testemunhai com a vossa própria vida, que sois do Senhor. Não desanimeis, não recueis, a vossa vitória está no Senhor. Não fiqueis em silêncio, eis o tempo oportuno para anunciar o Evangelho. Coragem, eu sou a vossa mãe, e estou ao vosso lado. Dizei a todos que Deus tem pressa. O que tendes a fazer, não deixais para o amanhã. A humanidade tornou-se cega espiritualmente, porque os homens se afastaram do Criador. Arrependei-vos, e voltai-vos àquele que é o vosso caminho, verdade e vida. Dai-me vossas mãos. A estrada da santidade é cheia de obstáculos, mas não temais, pois eu caminharei convosco. Ainda tereis longos anos de duras provações. Buscai forças na oração e na Eucaristia. Quem está com o Senhor jamais experimentará o peso da derrota. Esta é a mensagem que hoje vos transmito, em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, Nossa Senhora vem pedir que nós testemunhamos com a nossa vida que nós somos do Senhor. Não é o tempo de ficarmos em silêncio. É o tempo oportuno de nós testemunharmos o Evangelho. Anunciarmos o Evangelho para toda criatura, assim como o Senhor pede nos Evangelhos. Através dos Evangelhos, o Senhor nos pede. Ide e testemunhai o Evangelho a toda criatura. É o momento de nós falarmos de Deus. É o momento de nós falarmos e darmos testemunho dos milagres na nossa vida. É o momento de deixar que o nosso coração, a nossa alma, fala por nós. Pois quando a nossa alma fala, ela fala através do Espírito Santo Divino. Muitos estão caminhando cegamente, espiritualmente, porque afundaram em mar de falsas doutrinas. Mas Nossa Senhora revela o caminho. O caminho para buscarmos a santidade. Mesmo que tenhais muitos obstáculos e muitas cruzes para carregar, nós temos que caminhar com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Porque nós fomos criados para ser presença real do Espírito Santo nesta terra. Para um dia, quando nós fecharmos os nossos olhos nesta terra, nós podamos chegar à Pátria Eterna e possamos contemplar a face do Pai. Não deixai que o caminho, o teu caminho de santidade seja um caminho de desânimo. Abraça a tua cruz, abraça, pega nas mãos de Nossa Senhora e deixa que ela te conduza a este caminho. Este caminho de espiritualidade, de fé, aonde ela vem dizer Fortaleceis na oração, fortalecei a vida na Eucaristia. Os grandes santos vêm dizer, a oração é o meio que nos leva à vida eterna. Santo Agostinho vem dizer que somente pela oração nós podemos alcançar a vida eterna e podemos alcançar o coração de Deus. São Padre Pio nos diz, a oração é a chave que abre o coração de Deus. Então nós temos que rezar muito, nós temos que buscar, clamar, porque nós buscamos a espiritualidade e através desta espiritualidade nós buscamos o reino dos céus. Jamais aquele que está com o Senhor experimentará o peso da derrota. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Salve Maria, São Padre Pio rogai por nós, que seja adorada e glorificada a todo momento. Jesus do Santíssimo Sacramento.